Oi, oi meninas! Eu e a Rafa estamos aqui no Shopping Morumbi e olha o primeiro look do dia, que coisa mais linda, gente! Esse macacão, eu tava louca pra provar ele, mas como a gente foca sempre mais na Renner e Riachuela, a gente acaba gravando com menos frequência na C&A, né? E no dia que eu fui lá, tinha desse modelo, só que só tinha o tamanho P, e aí eu até peguei pra provar, só ficou muito apertado, sabe? Não ficou bonito? Não vestiu legal. E aí eu peguei meu tamanho correto hoje, o tamanho M, tinha aqui na loja, e gente, eu amei! A gente tá aqui no Shopping Morumbi, gente, o provador daqui é muito bonito, depois eu vou mostrar pra vocês. Olha só as costas dele, que lindo! Sério, é um dos macacões mais lindos que eu já vi. Ele tem um bolso na frente, tem bolsos, é como se parece que é uma saia e uma camisa, né? Mas é um macacão. Esse cinto, ele é meu, tá? Eu trouxe ele da minha casa, justamente pra fazer combinações, porque a gente sempre sente falta de ter cintos pra usar, sabe? A gente pode até entrar com cinto, só que o cinto normalmente tem aqueles, esses, esses, esses negocinho aqui de segurança, sabe? E aí a gente não consegue fechar direito, não fica legal. E esse cinto, ele é da CEA também, eu comprei ele essa semana na promoção, achei ele muito, muito legal mesmo. Comprei marrom e o preto. E aí se deixar, se tiver ainda disponível no site, eu deixo o link pra vocês também, tá meninas? E olha só, ele tem essa fenda, e aí eu coloquei com pulso com essa sandália breta pra combinar com cinto. O que vocês acharam? Ah, gente, aqui é o tripé, eu coloquei aqui porque a gente tá gravando ali fora, e pros rios lá do Instagram. E aproveita e já segue a gente lá no Instagram também, o meu arroba é Laissa com dois S, underline e blanque, o da Rafa é Rafa com dois Fs, camacho. E também tem o Instagram das irmãs. E gente, vou deixar passando aqui também o nosso cupom, tá? Cada um tem um cupom diferente, o meu é irmãsprovador, e o da Rafa, se eu não me engano, é cupons da Rafa, mas aí a gente deixa bonitinho mostrando pra vocês. E a gente tá com 12% de desconto no aplicativo da C&A, tá? Então tá valendo super a pena. Meninas, vocês podem também comprar na loja, na hora que vocês estiverem aqui, pela internet, e colocar pra retirar fácil, sabe? Que fica pronto depois de duas horas, aí você pode retirar o pedido, que é bom que vocês conseguem usar o nosso cupom e ganhar desconto. Eu acho isso bem legal também. Eu acho que vale a dica. Novamente, eu aqui toda de viscose vinho pra vocês, mas é sofisticado, né? Então vale a pena. Olha, meninas, essa blusa aqui, eu achei uma graça. Dá pra vocês usarem ela mais social e um pouco mais casual, se vocês colocarem uma calça jeans. Eu acabei combinando linho com linho, porque eu achei lindo. É um amarelo, mas fechado, tá? Não é aberto como tá no vídeo. Coloquei com esse tamanco, mas também combinava com o tamanco branco, gente, que eu queria muito mostrar isso aqui também. Novamente, com essa bolsa linda. Dá pra colocar também com uma t-shirt branquinha com essa calça, vai ficar linda, vai ficar um arraso. É que eu quis realmente deixar um pouquinho assim, porque essa calça, ela não é social. Ela é uma calça mais básica, porém ficou linda assim também, né? Com social, vocês gostaram? Eu super levaria. Essa calça aqui tá no tamanho, vou conferir e já falo. A calça tá no tamanho 46 e R$ 159,99. A blusa, eu já conto pra vocês também. Segundo look do dia, gente, minha cara, mas minha cara é impossível, né? Coloquei essa camisa, ela tá nessa... Ela tá em jeans, tá, meninas? Só que ela tem uma lavagem assim, bem diferenciada, sabe? E se eu não me engano, gente, ela deve ter outro tecido também, porque ela é bem molinha assim, sabe? É um jeans bem leve, bem bonito. Achei lindo, gente, esse decote aqui, vê? Com essa amarração em laço. E aí coloquei esse short saia bege. E aí esse short saia, meninas, ele tá nesse tom de bege. Tem essa fenda na frente, achei muito bonita mesmo. Tem dois botões, todos decorados, né? Na frente, um mármore, tem zíper e não tem bolsos, tá? Gente, achei lindo. Ele eu peguei, eu imaginei que fosse menor, então eu peguei um tamanho 42 e serviu. Ficou um pouco largo na cintura, porém não ficou apertando na coxa nem no quadril, então eu gosto assim, eu gosto que fica mais larguinho, sabe? Coloquei com essa sandália linda também. Ela é toda em palha, gente, muito diferenciada. Depois eu tiro uma foto e coloco pra vocês. O que vocês acharam do look? Meninas, a camisa tá 149,99, tamanho P. E o short, ele tá 149,99, tamanho 42, como eu falei pra vocês. E a sandália tamanho 36, tá? Vou deixar passando o valor dela aí pra vocês verem. Coloquei um look agora que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Gente, olha isso, a saia jeans voltou com tudo, né? Eu que era contra, hoje eu tô encantada. Já adquirei a minha jeans cor jeans mesmo. Só que essa daqui, gente, eu já tô querendo. Coloquei essa saia jeans maravilhosa também, 48. Tá saindo por 149,99, 150 reais. Ficou um pouquinho larga. Olha só que coisa, né? Umas 48 ficam bem, outras não ficam, mas eu manteria, porque eu acho que se eu pegasse uma 46, talvez ficasse um pouco apertado. Então, eu colocaria o cintinho aqui e tá tudo certo. Aí, coloquei com essa blusa, que parece ser um crochêzinho, um linho, não sei, porque não tem a etiqueta, tá bom? Mas eu vou chutar aí no crochê. Eu adorei, gente. A gente ficou incrível. Coloquei com essa bolsa marrom, que eu também achei que ficou uma graça. E com esse tamanho que tá combinando com absolutamente tudo, né, meninas? Olha que graça, que lindo. Mostrei só um pé, meninas, que o outro tá machucadinho. E é isso, meninas, gostaram do look? Ah, o valor da blusa, né? É tamanho G, tá saindo por 110 reais. Gostaram desse look? Usariam? Eu já vou colocar no meu carrinho, porque eu usaria e eu quero usar. Mais um look super da cara do verão, meninas, gente. Que look mais lindo, sério. Às vezes, a gente já tem uma peça em casa, assim, parecida e não consegue imaginar como poderia usar, né, uma camisa no verão. Gente, dá super pra usar, viu? Ainda mais se você for pro shopping, pra algum lugar que tenha ar-condicionado, que não vai ficar tão calor e abafado, né? E prestem atenção também na composição do tecido, né, da camisa que vocês têm em casa. Tem que ser um tecido mais respirável, né? Se for poliéster, vai manter ali um calor, né? Então, aí acaba aquecendo demais o corpo. Então, o ideal é tecidos naturais que você consegue respirar, né? Essa daqui, eu vou olhar direitinho a composição de tecido pra vocês e eu deixo lá. E ela tem essa manga aqui, ó, bufante. Achei linda. E ela é bem clássica, assim, né? Tirando a manga bufante, ela não tem mais nenhum outro detalhe. E o short, achei bem diferenciado. Esse tom de azul clarinho, sabe? Bem bonito. Ele é mais uma... Tá mais estilo pra bermuda, né? Eu acho que ele é um comprimento bom, não é tão curto. Tem pregas na frente, bolso atrás e bolso faca na frente. Olha só o bumbum. Achei bem bonito. E aí, eu compousei ele e fiz uma brincadeira aqui de tons, tons de marrom, né? Achei que super combinou. Esse cinto, ele é meu. Eu trouxe de casa também pra poder combinar. E aí, eu coloquei com a bolsa da C&A. Olha que linda que ela é, gente. Bem bonita, né? E a papete da C&A. Gente, essa papete tá um luxo de linda, sério. E ela é bem confortável, sabe? Eu vou pegar aqui os valores, que eu não tô achando agora, mas eu já mostro o valor de tudo aqui pra vocês, tá? Meninas, o valor do short tá R$149,99, tamanho 40, tá? Eu manteria esse tamanho. Apesar de ter ficado largo na cintura, eu uso com cinto, eu poderia ajustar também. Mas eu gostei porque no comprimento das conchas, eu achei que ele ficou bem larguinho. Eu gosto de short assim. E o valor da camisa, gente, tá R$139,99, tamanho P. Manteria esse tamanho também. Tô toda de viscose pra vocês agora. Compus esse look com essa blusa aqui, gente. A manguinha dela é comprida, vocês já sabem, né? Amo. Essa cor de lavanda, gente, olha que show. Ela é bem fresquinha, tá bom? Viscose, como eu falei. Olha essa calça. Meninas, ela é de viscose. Ela também R$46,00. Eu, se fosse levar essa calça, porque eu tô com muita vontade, eu procuraria uma R$48,00. Não tinha, tá bom? Mas eu ia perguntar pra vendedora se tem uma R$48,00. Porque ela ficou bem justa. Eu acho que larga, ela ficou um pouquinho larga, ela ficaria mais bonita. Esse tamanho que tá combinando com tudo, então tô tendo que colocar toda hora. Essa bolsa também, gente, tá combinando com tudo. São peças coringas, né? Esse tamanho coffee white seria uma peça coringa no seu guarda-roupa. E essa bolsa marrom e caramelo também, tá bom? Olha que lindo, gente. Essa calça, eu só vou ficar devendo pra vocês o valor e a blusa também, que tá sem etiqueta, tá bom? Mas eu vou procurar pra colocar aqui pra vocês. Como eu falei, ambos são de ninho e ambos ficaram lindos. Deixa eu me aproximar um pouquinho. Eu tô com a meia aqui por baixo. Mas dá pra ter uma noção, né? Ah, blusa é G, tá bom? Gostaram? Mais um look lindo pra vocês. Gente, essa saia acetinada tá super em alta, né? A slip dress que fala, né? No caso, é uma saia. A gente consegue, é uma saia, a gente pensa que não, mas é, gente. É muito versante. Você pode usar, ó, hoje eu montei uma proposta um pouco mais casual. Ficaria mais casual ainda se eu tivesse colocado um tênis. É que eu esqueci de trazer tênis pro provador. Mas eu coloquei com essa sandália de palha, que também remete a um look mais descontraído, né? E aí, essa saia, gente, eu achei ela linda. O tom dela tá muito bonito mesmo. É um bege, sabe? Como se fosse um champanhe. E ela tem só uma fenda aqui na perna. Olha só que chique. Linda, né? Coloquei com essa camiseta bem descontraída mesmo. Um colar básico, que já arrumeu mesmo que eu vim, né? Eu achei que ficou bem bonito assim. O que vocês acharam? Eu achei lindo demais, gente. E também daria pra usar à noite, com uma blusa um pouco mais cara de noite mesmo, né? Até colocar um blazer por cima, eu acho que ficaria bem legal. Então, como eu falei pra vocês, pra mim é uma saia muito versátil. Eu vou procurar um valor aqui pra vocês, que eu acabei escondendo, então fica difícil de mostrar. Mas eu vou procurar aqui os valores e aí eu já mostro tudo pra vocês. O valor da saia tá R$179,99, tamanho 38. Eu manteria esse tamanho. E a camiseta tá R$39,99, tamanho M. Gente, vale muito a pena essas camisetas na C&A. Eu acho que o valor é super ok, sabe? E eu principalmente gosto de camisetas assim, ó. Tá vendo? Mais larguinha. Eu acho que fica bem chique. A tona, coloquei esse look aqui. Que eu tô apaixonada de novo. Por quê? Olha essa calça, meninas. Cheia de strass. Eu tô louca por uma calça dessa já faz tempo. E o que acontece? Eu fui comprar umas calças jeans pra mim. E na loja que eu fui, não tinha dessa aqui com glitter. Só tinha tamanhos menores. Comprei algumas outras calças que eu gostei muito. Mas essa aqui que eu queria, eu não encontrei aqui no Shopping Morumbi. Eu encontrei. Ai, gente, olha que linda essa calça. Eu peguei no tamanho 50. Porque eu falei, ah, eu vou levar 48, vou arriscar e talvez não sirva. Ficou até um pouquinho larga, mas eu acho melhor. Porque eu acho que a 48 pode ser que eu fechasse. Que, infelizmente, isso às vezes acontece. Ai, coloquei com essa blusa de algodão. Que eu achei que ficou um arraso. Gente, coloquei essa sandália aqui. É um tamanco, né? Não fecha atrás. Linda. Com essa bolsa pink. A like que tinha escolhido essa bolsa. Eu nem tenho que ir emprestada. E esse é o look que eu escolhi pra mostrar pra vocês. Porque eu acho que o look casual também é sempre muito bem-vindo, né? Gente, que look é esse? Fala sério, gente. Se a C&A não tá... Olha, não é porque a gente tá puxando o saco da C&A. Não, é sério. Tá demais de linda. Gente, a coleção da 27. Nossa, pra mim é a mais linda que tem. Eu coloquei, gente, essa bermuda que tá super em alta. E aí eu levaria esse look pra casa todinha, gente. Tanto que eu amei. Eu amo essa lavagem escura, nesse jeans preto. Eu acho muito versátil, bem bonito, tá vendo? Ele é todo liso, não tem nenhum detalhe. É bem bonito mesmo, gente. E ele, ó, é larguinho, tá vendo? Então não fica muito vulgar, sabe? Eu acho que traz uma casualidade, uma sofisticação pro look quando a bermuda é assim, tá vendo? Eu gosto de short assim, gente. Eu não consigo usar se não for assim. E aí eu coloquei essa blusa, gente. Eu ia falar camiseta, mas é blusa. Que blusa linda. Eu já vi outras meninas usando e tava louca pra provar. Lá na C&A da minha cidade não tinha. E aqui eu encontrei. Ela é nesse tomara que caia, gente. E tem essa parte que você coloca pra fora. Eu não sei o nome, gente. Acabei esquecendo o nome. Se tiver um modelo específico, um nome, eu deixo passando pra vocês. Mas olha como que fica chique. Não fica chique? E ela disfarça o braço também, tá vendo? Olha. Até dar uma emagrecida, né? E nessa estampa, essas listras, que tá super em alta, né? Coloquei com a mesma sandália que eu tô gravando os provadores também e coloquei com essa bolsinha preta. Ela tem alça, tá? Mas aí eu coloquei pra dentro pra usar na mão, assim, ó. Se fosse uma bolsa maior, daria pra usar assim, né? Olha que bonito que fica. Fica muito chique. O que vocês acharam? Vou pegar os valores e já mostro pra vocês. Esse look super estiloso. Saia midi já não é segredo que tá super em alta, né? Todo mundo já deve ter visto aí alguma foto, alguém andando na rua. Agora, esse tipo de saia também, gente. Cargo, midi, com a abertura na perna. Gente do céu, que coisa mais linda, sério. Eu super levaria também pra casa. E ela é bem diferenciada, tá? Essa modelagem. Ela é mais soltinha, sabe? Não aperta. E ela tem esse cinto aqui, todo franzido, com essa fivela aqui. Toda... Tem uns detalhes, tá vendo? Achei bem bonito. Tem bolso, tem bolso cargo na lateral. Atrás, ela é toda lisa, tá vendo? Eu acho que ela é um modelinho mais evazê, assim, tá? Ela abre um pouco. E ela tem essa abertura na frente. Olha que chique que fica. E traz um movimento quando a gente anda, né? Então, eu acho que traz, nossa, um ar super elegante também. Aí, eu coloquei com essa sandália, bem bonita também. Ela tem, é como se fosse um nó na frente, né? E ela é bem confortável, tá, gente? Achei ela bem confortável mesmo. E a camisa, gente, é bem estilosa também. É da coleção da Mint 7. E eu achei ela de qualidade, assim, sabe, gente? Você pega, assim, no tecido, você vê que é um tecido grosso, sabe? E ela tem ombreiras. E é nessa estampa de listras, né? O que tá super em alta. E deixa o look bem estiloso. O que vocês acharam? Eu sairia pra vários lugares, gente, com esse look, sério. Usaria ele tanto de dia quanto de noite. Talvez, se fosse de dia, eu colocaria um tênis ou uma papete, uma sandália, sabe? E à noite, eu colocaria uma sandália, um escarpão também. Acho que é longa, deixa bem bonito. Gente, a saia tá R$189,99, tamanho 40. Ela ficou bem larga, tá, na cintura. Talvez, gente, se tivesse a 38 na loja, eu teria provado, tá? Ou eu levaria 40 e ajustaria um pouco na cintura. Coloquei esse vestido aqui, gente. Olha que vestido show! Ele é lindo, com viscosa. Peguei no tamanho GG, tô impressionada. Que aqui na saia do Shopping Morumbi, além de ter roupas lindas, ainda tem roupa do meu tamanho, gente. Eu tô apaixonada. Olha esse vestido, que coisa mais linda. Aí, coloquei com esse sapato, gente. Olha esse tamanho, que coisa mais linda. De ladinho, assim, pra vocês verem. Combinei com essa bolsa, porque eu não achei uma bolsa bege. Ai, tô apaixonada. Vou mostrar aqui atrás pra vocês verem. Não é muito primavera, verão? Meninas, deixa eu contar o valor dele pra vocês. R$179,99. R$180,00. E ele é lindo. Acho que um G, talvez, até serviço. Ficou um pouquinho larguinho aqui, mas tá ótimo esse tamanho. Não gosto de nada, me apertando. Gostaram? As duas de verde bandeira. E nem foi combinado, meninas. E aí, o saí do provador, se eu estivesse gravando, né? Ia pegar a reação. A gente até achou que era o mesmo vestido, né? E a gente tá com o mesmo sapato também, gente. Sim. Olha só. E aí, Rafa? Fala um pouco do seu look. Gente, é uma chamise de linha e viscose. Tamanho G. Eu achei ele maravilhoso, já contou o valor pra vocês e agora não lembram. Combinei com esse cinto aqui pra ficar mais justinho na cintura. Ah, não vem com ele, né? Não, não vem com ele. É separado. Aí, o tamanco, né? Que tá lindo. Tá lindo. Coloquei essa bolsa preta pra mostrar também a bolsa preta, mas eu achei que ficou legal. Vocês gostaram? Achei lindo. Eu adorei também, ficou super chique. Esse vestido aqui que eu tô, ele é alongado, né? Ele é midi, na verdade. Ele é parecido com o que tem na Hachuelo. Só que da Hachuelo, pelo que eu tinha visto, eu não achei na loja. Aí, esse daqui eu vi, eu lembrei. Eu queria provar, eu achei tão bonito. Ele é lindo. Ele é mais... O modelo mais evazê, né? É mais aberto. E ele é diferenciado. Deixa eu ver se dá pra vocês verem, ó. Tá vendo? Essa preta, né? É, ele é meio franzidinho, né? Tem a textura diferente. E o tamanho igual da Rafa. E aí, o que vocês acharam? Gente, esse tipo de cor, assim, eu acho que valoriza... É um estilo de cor... Como que é que eles falam? É universal. Fica bem toda... Todo tipo de pele, né? É, ó. Lá é mais branquinha. Ficou maravilhoso. Eu achei que ficou bem legal. Eu sou mais bronzeada. Hum!